Oi, gente! Boa tarde! Tô aparecendo aqui pra falar pra vocês que tem vídeo novo no YouTube e um vídeo muito legal que eu gravei pra vocês ontem lá na HomeGoods contando o que você consegue comprar com 20 dólares. Então corre pra conferir, eu vou deixar aqui o link. Deixa eu aproveitar que eu ainda tô em casa resolvendo umas coisas hoje e eu quero falar pra vocês por que eu escolhi fazer esse vídeo e com um valor de até 20 dólares, né? Porque, gente, 20 dólares, pra quem não sabe, é o que você pode ganhar agora com a Nômade, abrindo a sua conta na Nômade. Eu já cansei de falar aqui deles, né? Vocês sabem que a melhor forma de comprar dólar é a mais barata porque você consegue comprar com cotação comercial e tudo mais. Você recebe um cartão pra poder usar aqui em todas as lojas, enfim. Mas se vocês colocarem o código de convidado turistorlando20, mudou o código. Antes era turistorlando10 e agora é turistorlando20. Você vai poder ganhar até 20 dólares de cashback. E esse código de convidado, gente, você só pode colocar na hora que você estiver abrindo a sua conta. Muita gente me manda assim, ah, Gabi, eu já tenho a conta, como é que eu coloco? Ah, acabei não colocando, como é que eu faço agora? E não tem outra chance. Quando você estiver criando a sua conta, vai aparecer uma aba escrito código de convidado e é ali que você tem que colocar o turistorlando20 pra poder ganhar esse cashback. E esse cashback agora tá funcionando de uma forma um pouquinho diferente. Antes era um valor fixo, né, como eu falei pra vocês, era 10 dólares. E agora ele varia de acordo com o valor da sua primeira transação. Vocês sabem que depois que vocês criaram a conta, que ela foi aprovada, vocês têm 15 dias pra fazer a primeira transação. E você vai receber 2% do valor da primeira transação, sendo que o limite é 20 dólares. Então, só pra vocês entenderem. Vocês querem comprar, sei lá, um iPhone que custa mil dólares. Vocês vão fazer uma transferência, vocês vão comprar mil dólares com a Nomad. Vocês vão receber mil e vinte. Acho que deu pra entender, né? Então, se você ainda não tem a sua conta da Nomad, corre, aproveita. Você pode ganhar aí até 20 dólares, como eu acabei de explicar. E lembrando que com a Nomad, gente, não tem taxa de abertura de conta, manutenção, anuidade, nem nada disso. Então, vocês podem ficar tranquilos. E vocês podem ir comprando dólar aos pouquinhos e deixando ali pra quando você for fazer uma viagem, tá bom? Então, ó, vou deixar aqui o link pra você abrir a sua conta da Nomad agora. E não esquece do código de convidado, turistorlando20. Demorei, mas cheguei. Olha onde vão ser os stories de hoje. Calvin Klein. Bora ver se tem promoção boa. Lembrando que eu tô aqui no Lake Boa na Vista. Sempre dou essa dica pra vocês. Que fundo da loja que tem promoção, né? Olha lá, clearance, tá vendo? Não consegui enxergar, mas é 70%, Gu? É, você viu que sim. Gente, eu sou muito cega. Mas vamos lá ver o que a gente encontra. Esse aqui é o lado masculino, tá? Aí o outro lado da loja é a promoção feminina. Eu vou mostrar os dois pra vocês. Gente, olha quanto terno. Com 75% de desconto. E lembrando que aqui vocês ainda tem o nosso cupom de desconto, né? Que tem desconto extra. Mas cadê o preço? Peraí que a gente vai tentar. Tá na manga, será? Ah, tá aqui, ó. 450 dólares. Quanto fica? Olha, esse moletom aqui, ó. O vendedor acabou de vir falar com a gente. Falou que tem mais 20% de desconto, né? No caixa, né? É, então assim, ó, 89,50 com 75% de desconto. Com mais 20% de desconto. Vai ficar muito barato. Eu tô chocada que o moletom fica 17 dólares. E o Google gostou dessa jaqueta. Mas essa jaqueta aqui, ó, ela tá... Deixa eu ver. 128, mas ela tem só 30% de desconto. O Gustavo sempre vai no lado que não é a maior promoção. Mas também tem mais 20%, tá? E olha essa bermudinha aqui também masculina, tá? 59,50 vai ficar muito barato. E tem vários aqui. Aí tem que procurar tamanho, né? Mas tem bastante. Olha essa blusa que legal. Mas é blusa de malha normal? É. Eu achei que ela ia ser tipo um neoprene, assim. É. 47,50. Eu acabei de fazer uma conta que ficava 11 dólares. Essa aqui vai ficar menos ainda. Então vai ficar uns 9, 10 uma blusa de manga longa. Gostou, Gu? Bonitinha. Dá pra compor um look legal, eu acho. Olha a calça de moletom. Gostei. Deixa eu dar uma olhada. Gustavo hoje... Ele vai renovar o guarda-roupa, né? Quem segue lá no meu pessoal já sabe. 138 dólares. Também tem 75. E tem mais 20% no caixa. Nossa, gente. E a preta também. Se é que a preta, o Gu já tem. Mas cadê o preço, Gu? Deixa eu ver se tem outra atrás aqui. 138 também, o mesmo preço. E essas camisetas, gente, estão na faixa de 39,50. Tem várias aqui masculinas, tá? Menos 20. Ainda tem mais 20? É. Gente, 7,90. Uma blusa da Calvin Klein. E daí tem gente que fala assim, pra mim não vale mais a pena comprar nos Estados Unidos. Será que não vale? E agora o lado feminino. Também 75%. Também tem mais outro desconto. Gostei, Gu? Diferentão, né? É. Quanto? 98? Mas tem 20% de desconto e mais 20, que foi o que ele falou, né? Na compra toda que tá com promoção aqui. Interessante. E tem beige também. Achei fofo. O manco feminino está favorecido hoje, aparentemente. Temos mais opções. 79,00. Essa alpargatinha tem a preta. E 75,00. Fica quanto isso? Com mais 20,00. Vai ficar super barato? Eu quero uma branca e uma preta. Gente, olha isso. 15,80. Ai, eu quero. Até esse verdinho, azul, tipo jeans assim, eu gostei. Gostei. Vestidinho, Gu? Deixa eu ver que fofo. Quanto? Lá do outro lado. 59,50. Gente, vai ficar muito barato. Olha esse moletom aqui, ó. Ah, tu acabou de fazer, né, Gu? 79,50. Vai ficar 15 dólares esse moletom, então. Gente, eu fico triste fazendo esses stories. Porque eu tenho vontade de levar tudo. Olha isso. Gostei desse shortinho, peraí. Olha que gracinha esse shortinho mais social. Tipo de alfaiataria, assim, sabe? Ele tá todo errado no cabide, mas eu tentei dar uma ajeitada. Pois é, serviria em mim. Eu tenho alguns da Calvin que são P, mas eles ficam grandes. Então, eu compraria um PP. Deixa eu ver aqui, ó. 69,50. Vai ficar mais barato, Gustavo. E aqui tem provador, tá? Provador é logo ali, ó. Aí vocês podem provar tudo. E é o que a gente sempre fala, né, Gu? Hoje é que dia? 22. Começou o outono. Não parece, mas começou. Nenhum feriado. Ou seja, promoção o ano inteiro. Esse chinelinho, olha só que fofo. 45 dólares. Vai ficar 9 com os descontos. E eu vou mostrar também camiseta. Só pra vocês terem uma noção. Eu acho que é mais ou menos o mesmo preço da masculina. Ela também vai ficar 7,50. Aí é só vir e escolher. Eu gosto dos bores da Calvin. Eu já quero vir comprar coisas. Socorro, gente. Não dá. Quanto que tá essa regatinha? Que fofo. Adorei. Ai, Gu, 39. Vai ficar muito barato. E esse vestido todo canelado, gente. Socorro. 59,50 também. E ó, tem de várias cores. Ó, o P que daria em mim. Ó. Quero. Olha esse. Pausa na programação de lojas. Pra vir aqui na LBV Eatery. Vocês já sabem que é a melhor praça de alimentação que tem. E pra dar uma refrescada, a gente veio aqui no Bubba. Que a gente adora. E eu vou aproveitar e mostrar um pouquinho do que eles têm aqui pra vocês. Cheguei aqui. Não sei nem o que eu vou pedir, gente. Deixa eu mostrar pra vocês que aqui eles têm açaí, sabia? E aqui é de brasileiro. Então eles falam português, açaí, açaí de verdade. Tô interessadíssima nesse sorvete de cookies and cream. E além disso, eles têm todas as caldas da Ghirardelli. Sério. Além do Bubba, eles também têm macaroons aqui. São lindos, maravilhosos. Eu já provei alguns. Tem esse de birthday cake, pistache. Os sabores variam conforme o dia, né? E deixa eu mostrar pra vocês os valores. Que eu sei que vocês também vão querer saber, né? Uma bolinha com uma cobertura. Duas bolinhas com duas coberturas. Tudo mais. Então tem tudo aqui bem direitinho. E deixa eu falar pra vocês a nossa escolha. A gente pediu com leite a bebida, mas também pode ser com suco. Quem preferir, tá? A gente vai pegar esse de manga. E daí a gente pode escolher o sabor da bolinha. E a nossa bolinha vai ser de passion fruit, que é maracujá. Então vamos lá. Gente, esse sabor eu não tinha provado ainda. Eu já falei pra vocês o sabor. Eu até esqueci. É como é que é? Manga com maracujá. Gente, delicioso isso. Sério, muito bom. Então provem. E ó, deixa eu falar pra vocês que a gente pediu outro. Que daí é um pra cada, né, Gu? Esse aqui é de morango com bolinha de pitaya. De dragon fruit, né? Gente, não sei qual é a melhor. Tem o favorito? Não sei, acho que é esse aqui. É, o Gustavo é legal. Esse é mais de cítrico. Mas, gente, muito bom. Sério, venham aqui provar. E lembrando, vocês têm 10% de desconto em qualquer um dos restaurantes aqui da praça. Então, ó, já printa o cupom aqui no Próximo Stories. E é só apresentar. Lembrando que aqui eles falam português. Tá indo agora aqui do Lake Buenavista. E, gente, eu não sei se vocês sabem, mas tem um outro mall ali na frente. Eu já fui literalmente a pé. Que tem Ross, tem várias outras lojas que a gente ama, Ulta. E a gente tá indo dar um pulinho ali. Eu vou mostrar mais. É ali, gente. Só vai demorar um pouquinho pra eu chegar porque o sinal fechou. E eu parei aqui só pra mostrar pra vocês como é que é. Olha só. Tem Five Guys, tem um gift shop da Disney. Tem a Five Below, que a gente adora, né? Tem a Famous Footwear, que é uma loja que vende tênis, assim, de várias marcas, sabe? Bem do lado tem a Ross, que todo mundo ama, né, gente? A Ross daqui, ela é bem legal. E uma outra coisa que eu não falei ainda, mas do outro lado da rua, deixa eu ver se dá pra ver. Tem o Walmart. O Walmart da Vineland, que é um dos meus favoritos até. Logo ali, é o do outro lado da rua, gente. E eu tô doida. Eu falei que tinha Ulta, mas não tem Ulta aqui, não. A Ulta é no Rolling Oaks, eu confundi. Mas aqui tem AT&T, tem um salão, eu acho. Deixa eu ver o que mais aqui. Aí tem o Publix, que é aquele mercado que eu mostrei pra vocês esses dias. Vocês lembram que tem muita coisa em promoção, que às vezes você compra um e ganha outro. O preço dele, no geral, não é mais barato do que o Walmart. Mas quando tem essas promoções, vale a pena. Aí tem a Liquors, do Publix, né, que fica bem aqui do lado. Que é onde vende bebida alcoólica, destilada e tudo mais. Snap Villas, não sei o que que é. E aqui tem a TJ Maxx. E eu continuo andando pra mostrar tudo pra vocês, tá vendo? É grandinho. Mas termina ali, eu acho, com a Petco, que é uma loja de coisa de pet. Se você tem gato, cachorro, é bem legal. Mas assim, vocês sabem, né, loja especializada tende a ser um pouco mais caro. Cheguei em casa, tô morta de cansada. Mas vim falar pra vocês que tem post novo no feed com o endereço desse plaza que eu acabei de mostrar. Aquele mall que tem Ross, que tem TJ Maxx, Five Below e tudo mais. Então, corre lá pra conferir. Mostrei todas as lojas que tem e deixei o endereço pra vocês salvarem. Peace. E aí Tchau. 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 Tchau.